Então vamos começar aquele videozinho de matemática aqui do Ney, aquele vídeo onde eu vou apresentar pra vocês qual a forma de otimizar os recursos da sua conta nas evocações da Persephone, que sim, ela veio numa data bem peculiar, ela vai vir antes do gato, mas o gato vai aparecer durante o evento dela, né, do banner, e ainda, depois que o gato acabar, ainda teremos a Persephone. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a melhor forma que eu encontrei pra dar tiro aí na Persephone e tentar pegar ela com menos de 400 gemas. Isso mesmo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sangue, Sei Awakening, lembrando que aqui é por fragmento, se você tiver a sorte de pegar ela com 1, com 10, com 50, com 100, dá tiro, porque você vai economizar muito mais gemas, obviamente. Aqui é a pior hipótese que é por fragmento, beleza? Mas antes eu gostaria de dar uns recados aqui pra vocês, referente ao vídeo da nossa atualização, eu tava bem enfático lá falando que viria a skin da Persephone no evento de PAMI, eu tava realmente, assim, achando que viria no evento de PAMI, porque não tem nenhum evento falando que vai vir aí a skin da Persephone, mas pode vir em qualquer evento, tá, galera? Não somente no evento de PAMI. Mas o do Lune também era somente CR e hoje já temos também de skins, vai que o PAMI vem, mas realmente seria muita bondade da nossa amiga GT, a menos que ela não lance chave gratuita pra gente, né? Que aí já é mais a cara da GT. Então isso a gente vai confirmar amanhã no vídeo de atualização que sai por volta das 8 da manhã, beleza? Esse vídeo também, ele é um complemento do vídeo de como pegar banner com até 350 gemas, né? Ou menos, tá certo? Eu vou usar, inclusive, a mesma tabela aqui, só que eu fiz alterações devido que o Gato da Fortuna vai chegar no sexto dia de banner, beleza? Mas se você estiver interessado em ver esse vídeo, como pegar um banner, você tem mais de 800 gemas e tal, e também, como é pegar um banner de 7 dias, vai estar nesse vídeo pra não prolongar demais que ser esse aqui. Já deu uns 18 minutos esse vídeo, então, enfim, né? Então é isso. Se você está precisando de gemas também, obviamente, eu vou deixar aí o Guia de Drop de gemas pra você otimizar aí pro Gatinho da Fortuna. E claro, também tem a dica do Guia de Drop de Amizade, caso você queira ver a tabelinha de amizade de quantos que é pra cada level up que eu apresento lá. Porque se você pegar a Persephone por carta inteira, talvez seja interessante você ainda dar tiro na Persephone, continuar farmando a amizade dela pra ganhar mais fragmentos e pegar uma segunda cópia da Persephone. Afinal de contas, uma cópia da Persephone e você vai economizar dois livros, beleza? Então, antes de eu apresentar toda essa tabela aqui, eu vou apresentar aqui as dicas pra cada um fragmento. É aproximadamente quatro gemas que você economiza, então, se você pedir no Ossúrio da Legião, no primeiro dia receber um fragmento, no segundo dia receber dois fragmentos, ou seja, só isso aí você vai economizar 12 gemas avançadas. Então é muito importante que você organize aí com a sua Legião, use aí suas contas secundárias pra sua Legião. Quem tiver pra fazer a doação, eu uso a minha conta secundária pra doar pra minha Legião também. E a galera que pegar a Persephone, se ele não quiser pegar uma segunda cópia, poderá doar aí também, né? Você vai conversando aí com a galera. A cada 10 gemas é aproximadamente dois fragmentos, beleza? O Ossúrio da Legião, que eu já comentei aqui, a conta secundária, que eu comentei aqui também. É projeção pro Frag, serão o que a projeção... Você vai ter 376 gemas gasta, na verdade você vai gastar quase 500, que é 485, mas com a restituição vai cair pra 376, tá certo? E é isso, o Guia de Drop de Amizade, caso você pegue a carta inteira, beleza? Então, agora sim nós vamos pra tabelinha de dia a dia, do primeiro dia até o último dia da Persephone, né? Durante os 14 dias que deve vir. Eu espero que seja 14 dias, que todos os outros SES e EX foram 14 dias. Eu espero que dá uma zica aí com a Persephone e a GT, ele leva hit gratuito, beleza? Então, fechou. Começando aqui, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Fiz essa matemática todinha aqui, que eu nem vou usar, inclusive, já que eu vou rodar o gatinho de bolsa. Então, eu vou seguir a planilha de cima aqui, tá certo? Que é essa daqui, então tire um print pra quem quiser, fique à vontade, mas a explicação dessa planilha vai estar no vídeo de pegar banner com até 350 gemas, beleza? Que eu não vou explicar. Tá aqui em vermelho, porque não teremos o Gato da Fortuna nesses dias, os 5 primeiros dias. Então, a Persephone deve chegar no dia 2, tá? De março, e dia 2, 3, 4, 5, 6, não teremos o Gato da Fortuna. O lugar da Fortuna vai chegar no dia 7, que é o sexto dia de banner da Persephone. Por isso que aqui, no dia 6, já que é uma segunda-feira, não está mais de vermelho. Porém, pra gente pedir fragmento da Persephone, nós precisamos de pelo menos um fragmento, né? Então, no primeiro dia, você dá seus 10 tiros diários lá, você vai garantir pelo menos um fragmento dela e, né? 10 tiros é 2 fragmentos. Então, tá aqui essa tabelinha mostrando o tanto de fragmento que você vai ter durante o percurso. Na verdade, aqui é 6, tá certo? Então, fechou. Gastei 10 aqui no segundo dia, né? Você poderia tanto fazer no dia 2 ao dia 5, mas é melhor no dia 2, porque se você pegar ela no segundo dia, já dá pra farmar amizade aí e você pode tentar dar tiro aí pra pegar uma segunda cópia. Então, teremos aí mais 3 fragmentos, repete aí também, fechou? No sexto dia, que vai vir o Gato da Fortuna, você vai rodar o Gato da Fortuna, eu vou fazer o vídeo rodando o Gato da Fortuna. Alguns ficarão tristes, outros ficarão alegres, muitos vão ficar tristes porque vai pegar 300 gemas e vai falar que flopou o Gato, né? Porque sempre tem essa galera que roda o Gato full, tipo o top, ganha 350 gemas e fala que flopou o Gato, né? Tem essa galera. Aí, o que que acontece? Depois de rodar o Gato da Fortuna, espero que vocês tenham gema avançada pra rodar o Gato da Fortuna aqui. Se não tiver, vida segue, se foca no Gato da Fortuna. É o melhor, tá? E esquiva a Persephone, qualquer coisa. Ela vai voltar. É uma sugestão, tá? Quem não quiser, então é isso. Ó, o que que acontece? Você vai dar aí os seus 40 tiros, vai ter aí uma restituição de 7, tá certo? Aqui você vai ter a restituição de 7 mais 5, né? Na verdade, aqui serão 12, 12, tá? Você vai ter aqui a de 60, então é 7 mais 5, 12. E aqui você vai ter também a de 100, né? Então você vai dar 40 tiros, vai ter a 7, dá 40, mais 5 dá de 100. Então, esse aqui fechou a primeira semana, tá certo? Esse aqui é o resultado. Começar aí a finalizar a primeira semana com 28 frags e ter essa aqui de restituição que vai ser 24, 30 fragmentos. Então você deu 100 tiros, mas você vai ter aí, é... vai gastar 70, beleza? Resetou a restituição, beleza? Vai começar tudo do zero novamente no dia 8, que é a segunda semana da Persephone. Então a gente vai fazer sempre 40 diários. Não dê 60 tiros no primeiro dia. Não faz sentido, tá? Porque se você pegou a Persephone quando você deu 50 tiros ou deu 60 tiros, era muito melhor se no dia 9 você desse aí 10 ou 20 tiros. Porque você vai ter a restituição de 10. Você jogou restituição fora, você jogou gema fora. Não faz sentido você pegar aí com 60 tiros no dia 8, por exemplo, tá? Por isso que os 60 tiros normalmente você dá no último dia, tá? Mas, enfim, na verdade é 40 até pegar o último dia. Não tem essa de 60 aqui do canal não, beleza? Então essa aqui só é a restituição. 7, aqui é 12 porque tem 5 a mais da de 60. 5 a mais por causa de 100. Aqui só vai ter 7, né? Aqui é 240. Aqui é 17 porque você vai ter a restituição de 200, né? Que aqui vai ser no domingo. Aqui é uma segunda-feira, vai dar 240. Isso mesmo, 240 aqui. Então dá 7 novamente. Aqui é o último dia, né? Nós temos duas abas aqui no último dia. A 40, que você vai ter uma restituição de 7. Aqui é pra você ter 105 fragmentos, tá certo? Mas se você tiver tudo certinho no auxílio da região, todo mundo doou. É pra você ter 129 fragmentos, faltando aí 21 fragmentos, beleza? E pra você conseguir 21 fragmentos, você vai gastar 105 gemas avançadas. Com esses 105 gemas avançadas, você vai ter a restituição de 300, que vai dar mais 10. Então, no dia 14, você vai ter também mais 17. Olha aí, e o de 450, já que você deu 4, 8, 5 gemas avançadas, né? Como é que fala aqui, ó? Tem aqui, mais 240 aqui. Quer ver, ó? Deixa eu pegar a calculadora aqui pra você ser na primeira semana. 280 mais 105. Você gastou 485 gemas. Aqui é 435 gemas, tá? No caso, é porque a 450 você não vai ter porque foi 100 da primeira semana, tá? Então, na verdade, na segunda semana, você deu 3, 8, 5 gemas avançadas. Tá certo? E é isso. Então, você vai ter somente a restituição de 300. Não acho que vale a pena você gastar aí mais esses 5 gemas avançadas pra pegar a restituição de 450. Porque esses 65 gemas avançadas é mais da hora de você gastar na troca limitada. Fechou? Então, você vai gastar esses 105 gemas a mais. Então, você daria 145 tiros no último dia, né? Vai tirar pra cacete aí. Mas, obviamente, você tem muita chance de vir antes. Porque aqui eu estou calculando que a cada 10 tiros vem 2. Normalmente, vem acima, tá? Porque você tem uma chance de, ao invés de dropar 1 fragmento, ele vem de 2 ou 4 também. Que cada vez que você dropa 1 fragmento, ele pode vir de 1 a 4. Normalmente, vai vir 1, né? Então, você deu 10 tiros, vai vir 2 vezes de 1. Mas, às vezes, você vai dar 10 tiros, vai vir 1 mais 2, que aí você dropou 3. Às vezes, vai vir 2 e 2, que vai, na verdade, 4. Às vezes, você vai dar 1 mais 3, que vai dar 4 fragmentos. Então, por isso que pode dar muito boa aí você pegar numa faixa de uns 350 gemas total. Fechou? Aqui a restituição total que você vai ter, você vai ter 109 de restituição. Então, você gastou 4, 8, 5 gemas, menos 109. 3, 7, 6 gemas avançadas que você vai gastar, que vai ser deduzido, né? Conforme você vai passando os dias. Mas, obviamente, você vai pegar a gema por evento. Você vai estar pegando diamante. Então, isso aí vai aparecer menos ainda na sua conta. Mas, aqui, eu deduzi somente a restituição do evento, beleza? E aí, se caso você não pegou aí os 24 fragmentos do auxílio da legião, você foi zerado, sua legião é ruim pra cacete. Ninguém deu aposta nenhuma. Você não fez uma conta secundária pra otimizar suas gemas aí. Ó, pra pegar 24 fragmentos, seria que a cada 100 tiros, a gente pega 20 fragmentos. Então, você gastaria aí aproximadamente 110. Isso mesmo, 110 gemas a mais. Com mais 4, 8, 5, quase 600 gemas, né? Com menos 109, 4, 8, 6. Que aí, já vai dar quase 500 gemas. Então, muito importante o auxílio da legião. Que o auxílio da legião vai dar aí uma economia de aproximadamente 96 gemas. 96 gemas na sua conta, beleza? Então, olha como é fantástico o auxílio da legião. Principalmente pra banner longo, que é os de SS e EX, né? Que, olha só, é quase uma centena de gemas avançadas. Então, galera, esse aí foi os cálculos pra você pegar o evento da Persephone. O banner, né? Bem baratinho, tá certo? Se você não viu, né? O meu vídeo de 350 gemas, como pegar ela. Então, cola lá, beleza? Que isso aqui é pra quem tá precisando aí do gatinho da fortuna e vai guardar ele. E, obviamente, caso você tenha 200, 300 gemas, não vai roda gatinho full. Então, cara, nem faria tanta questão assim pra pegar Persephone. Vai sair muito caro, tá? Porque, normalmente, esse banner aqui vai sair mais de 60 gemas, talvez, pra muitos jogadores que não fizerem essa restituição diária. Fechou? Então é isso, cavaleiros amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que eu tenha aberto a sua mente pra quem for rodar o gatinho da fortuna aí. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter todos esses que eu disse indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela também. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho